Os machos são geralmente maiores que as fêmeas, com média de tamanho para uma fêmea sendo de 2,6 metros e para um macho 3,4 metros. Machos, excepcionalmente grandes, podem atingir um peso de quase meia tonelada, ou seja, 454 quilos. As características físicas dos crocodilos os tornam predadores bem-sucedidos, com um corpo aerodinâmico que lhes permite nadar rapidamente. Os crocodilos são muito rápidos em curtas distâncias, mesmo fora d'água.